As mulheres são maioria no setor de serviços, quase 40%, e também na administração pública, são mais de 26%. Em 2016, elas já representavam 44% dos trabalhadores formais em todo o país. Os dados são do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, uma plataforma de bases de dados, publicações e notícias relacionadas à dinâmica do mundo do trabalho. O portal, administrado pelo governo federal, foi atualizado e ganhou novas ferramentas. Uma delas é o painel de monitoramento do mercado de trabalho. Ele foi criado para ajudar estados e municípios no planejamento de políticas públicas. Tem um conjunto de informações sobre o mercado de trabalho, desde nível salarial até demissões, contratações, taxa de informalidade. Então, ela permite que um trabalhador possa saber qual é a realidade do mercado de trabalho de um município específico, por exemplo, para onde ele possa estar querendo se mudar. Uma empresa saber qual é a realidade no município ou no estado em que ela quer fazer um investimento. E também, para um gestor de política pública, ele pode direcionar o seu investimento de qualificação, por exemplo, para os setores que estão tendo mais contratação no seu município. Ele pode direcionar o seu investimento e a sua política de intermediação de mão de obra para o público que está mais necessitado, que está sofrendo mais com o desemprego na sua região. Então, ela é uma ferramenta de inteligência, de política pública, mas também de inteligência econômica para empregadores e para os empregados. Outra ferramenta é o ambiente virtual de rede Observatórios do Trabalho, que reúne pesquisas sobre desemprego e informalidade. Nele também é possível cruzar informações. Hoje, são 12 observatórios do trabalho, incluindo o Nacional, observatórios municipais e estaduais, que fazem sistematicamente, produzem conhecimento sobre o mercado de trabalho. É uma forma de promover a interação entre esses observatórios e também desses observatórios com o seu público.